É, telespectadores, estamos aqui, Supercado Três Maninhos, Alberto e o Pascoal. Hoje atendendo toda a região, entre a região de São Paulo, do Nazaré, entre a região do Goiânia, essa região, toda essa região só tem um nome, Supercado Três Maninhos e o Bar Três Maninhos. O Bar, temos nosso amigo Alberto, Supercado Pascoal e todos eles, uma família, aqui são unidos. Tanto o Bar como o Supercado é uma linguagem só a favor da sociedade. Tem de tudo. Tem de tudo. De tudo um pouco, mas tem para atender nossos clientes, todos os amigos. Todos os cartões. Há 23 anos, todos os cartões que a gente está trabalhando para o melhor da nossa comunidade. Atendimento VIP. VIP. Chegou, comprou, levou, passou o cartão, boa sorte e volta sempre. Na casa de vocês, é o supermercado. Aqui tem, 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 Alberto, tem a novidade, Bar, 13 anos. 13 anos de Bar. O Fibre é o melhor de negócio da região. Diz que na região não tem igual. Tem. Ainda não. Salgado não tem igual. Tem. Não tem. Não tem. O melhor é o nosso aqui mesmo. Alô, feijão, macarrão. Alô, dona Maria, alô, sou o João. Aqui tem, 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 tem. Opa, e como tem. Tem novidade. Arte em gesso. Rebaixamento de teto. Sancas, molduras. Gesso liso. Drywall. E muito mais. Brasil Gesso. Atendimento em domicílio. Orçamento sem compromisso. Rua Jacuí. 1423. Bairro Concórdia, Belo Horizonte. Telefone 3422-4330 ou 9643-1818. E agora também em Vespasiano, no bairro Caieiras. É, telespectadores, estamos aqui na padriteria Floresta. Bom dia, Tiago. Tudo bem? Sérgio, esta panificadora, as delícias, salgadas, as encomendas, toda hora? Toda hora, feito tudo fresquinho. Hoje atende festas, aniversários, a dona de casa, o trabalhador, o lojista, parada obrigatória, é o lanche, em geral? Em geral. Hoje a panificadora é para atender todos? Todos. Hoje o povo chega gostando, aplaudindo, não é, Sérgio? Isso, a gente já escuta mais elogios, o pessoal está mais contente, eu acho que a gente está no caminho certo. O endereço? É Rua Varginha, 398, bairro Floresta. E o telefone, meu amigo? 3444-6732. Quem fala é ele, quem fala é o Sérgio. E o Sidney? Sidney, aberto de que horas a que horas? De seis da manhã às 22 horas da noite. Bem, aqui, espera por vocês. Próximo do centro, tranquilo para estacionar, você faz a sua compra com toda a segurança, um ambiente saudável, ainda mais quando se trata de água, de saúde, de Packet, Line, Europa, aqui sim, é aquela água saudável. Água pura, água semi-mineral, os purificadores da Europa dissolvem totalmente o cloro da água, então a pessoa toma aquela água pura. São mais de dez modelos da linha Europa. Então são vários, então, né? Nesse mesmo, Ivani? Aqui é Rua Jacuí, 1847, loja 2. Telefone? 3425-6989. Bairro? Novo Floresta. Tem meio? Temos. www.packetlineeuropa.com.br. Aberto de segunda? De segunda a sexta, de 8 às 18 e no sábado, de 8 às 12. Band, é o povo, na TV, é o seu jornalismo. Fui! É, telespectadores, bom dia. Estamos aqui no bairro Padre Eustáquio. É a cervejaria que é o Tijolinho. Avelino, tudo bem com você? Joia, beleza. Quanto tempo hoje aqui, Avelino? Tem 17 anos. 17 anos. Agora, José Avelino, é verdade que tem quase 50 anos hoje esse comércio nessa região? É, a Lanchonete de Tijolinho tem mais de 50 anos. Ela tem em torno de 55 anos, em média. E hoje você tem pessoas que dão preferência para querer tomar aquela cervejinha, aquela pinguinha, que você tem várias qualidades de bebidas quentes. Minha qualidade. Só coisa de alto nível? Água mineral com esse calor? Vende muita. Só falta você agora botar representante futuramente na rua, né? Porque seu preço é o melhor da praça. O meu preço é muito bom, a facilidade de compra é muito boa, que eu uso o cartão de débito e faço o estacionamento. Eu vi. É muito importante. E é aberto de segunda? De segunda a sábado, de 6 da manhã às 22 horas. Aos domingos de feriado é aberto de 10 às 14 horas. Seu telefone? 3, 4, 6, 2, 5, 4, 5, 1. Estamos aqui na avenida? Na rua Engaí e esquina com a rua Paz do Ostal. Gente, vem, porque aqui tem. É novidade, aqui é histórico já. Porque ele é o cara. E que ama todos vocês. Ui! Maneiro. É, até os espectadores e o povo é TV, o seu jornalismo. Os melhores preços, vantagens para vocês. Mobiliadora Deus é fiel. Quanto tempo, Alessandro, hoje... A gente está trabalhando aqui desde 2006, né? Vai fazer seis anos que a gente está aqui nesse endereço. Temos um estoque grande aqui de mercadorias, MDF, MDP. Trabalhamos com toda a linha contemporânea, né? E temos entrega rápida, parcelado, trabalhamos com cartão de crédito. Temos hoje, esse ano, a gente conseguiu uma parceria com a Caixa Econômica Federal. A gente parcela as compras dos clientes em até 24 pagamentos, igual, né? Trabalhamos também com cartão de crédito até 12 vezes, dependendo do valor da compra, né? E temos uma entrega bem rápida. Entregamos para toda a região metropolitana, sem custo. É, peças do estoque nós entregamos em até 24 horas, estando aqui na loja. Não estando, a gente também encomenda as mercadorias, que leva de 10 a 20 dias para ser entregue na casa do cliente. E o endereço? Rua Padre Eustáquio, 1255, Carlos Prats, BH. Próximo? Próximo ao Centro Comercial Carlos Prats. Quem vem na Padre Eustáquio, não é isso? Quem vem em sentido Padre Eustáquio, em sentido centro-bairro, fica logo perto do Colégio Melo Viana. Muito bem. Então é só já, aberto de segunda a sábado. Aberto de segunda a sábado, de segunda a sexta, de nove às dezoito horas e ao sábado de oito às treze horas. Tchau, meu amigo. Tchau, obrigado. Opa, Deus é fiel. Esta é a imobiliadora. Padre Eustáquio, vem, 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 vem. Telespectadores, estamos hoje na 1001 Eletro. Mercadorias com avaria de embalagem. Aquela caixa que rasgou no transporte, aquele plástico que se deslocou um pouquinho, mas a mercadoria em perfeito estado de uso. Encontra mini-moto, móveis, eletrodomésticos, armários, tudo. Bote, aqui nós temos brinquedos, roupa de cama, prataria. Aqui, produto com procedência e garantia. A partir de agora, passa a ser a sua loja da economia. Instituto de Beleza Márcia Solier. Referência em Mulher Bonita. Penteados, maquiagem, escova progressiva, depilação, manicure e pedicure. Profissionais competentes. Agente seu horário e conheça o que há de melhor em beleza. Rua Alto do Tanque, 1685, bairro Morada do Rio, Santa Luzia, Minas Gerais. Telefone 3641-4858 ou 9265-6804. Bom dia. Qual o nome da senhora? Carmen. Dona Carmen, por que a senhora compra no supermercado Boa Ideia? Para comer, isso é Boa Ideia. Os preços são excelentes, são baratos. Faça como Dona Carmen. Economize sempre. Aqui tem de tudo. Supermercado Boa Ideia. Sempre uma ideia de ofertas. Avenida 1, 449, Novo Arão Reis, BH. Vespasiano tem um dos melhores restaurantes. É o restaurante Passa Bem. Eu estou aqui ao lado do Joel. Como você chegou até o restaurante? Eu fui indicado pelo pessoal da Estepan, uma fábrica. E aí me indicaram para vir para cá. E é coisa boa, tempero bom. Então, para quem vem, você recomenda? Eu recomendo. Restaurante Passa Bem, o melhor de Vespasiano. Alô, motorista. Defeito na embreagem? JD Embreagens. Troca rápida. Serviços rápidos em carros populares para você não perder tempo. Atendemos também nacionais e importados. Preços especiais para taxistas e autoescolas. Rua Jacuí, 1279, Bairro Concórdia. Belo Horizonte. Telefone 2514 9976. Gostaram? Este é o programa do domingo. Se me mandasteis e moras, eu irei. Mas eu volto. Volto. Porque eu amo vocês.